Hoje eu não tava bem, tava com saudade, tava com saudade da sentada de verdade Minha danadinha, gostosinha, safadinha, daquela sentada com vontade Senta, senta, senta com vontade, senta, senta que eu tô com saudade Senta, senta, senta com vontade, senta, senta que eu tô com saudade Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração cachorro, lá de coração MC Michael, o pipoco dos baridões Portal do Arrocha Hoje eu não tava bem, tava com saudade, tava com saudade da sentada de verdade Minha danadinha, gostosinha, safadinha, daquela sentada com vontade Seja, senta, senta, senta com vontade, senta, senta que eu tô com saudade Sinta, sinta, sinta com vontade Sinta, sinta que eu tô com saudade Late o coração cachorro, late o coração Late o coração cachorro, late o coração Late o coração cachorro, solta aquele irmão Late o coração cachorro, solta aquele irmão MC Michael, o pipoco dos paridões Portal do Arrocha Meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E ela só queria curtição Ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Tá tua picada e no teu é polato Que amorzinho tapado Me dê um chá de cama bem dado Lata na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Lata na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma regulada Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro papo Toma, escolagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E ela só queria curtição Ela só queria curtição Oi, volta, mozão, que eu tô viciado Tá tua picada e no teu é polato Que amorzinho safado Me dê um chá de cama bem dado Lata na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Lata na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma regulada Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Portal do Arrocha MC Lichael O Pipoco dos Paridões Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por volta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como o cristal quebrado que não cola, jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por volta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como o cristal quebrado que não cola, jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Marcão Andrade, tamo junto MC Michael, o pipoco dos paridões Olá, bom dia, bom dia Me diz que sou um erro, mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Ei homem, você senta, quem homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tu, meu pedaço de ousadia Entenda, entenda, perda da padinha Porque Norte Patrocínio é o pipoco da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque Norte Patrocínio é o pipoco da putaria Eu falei pra sentar Tem que respeitar o pipoco dos faridões E você senta, quem homem não se confia Bom dia, bom dia Me diz que sou um erro, mas quer errar todo dia Senta, senta, senta safadinha Porque Norte Patrocínio é o pipoco da putaria Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocida é o pipoco da putaria Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocida é o pipoco da putaria Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocida é o pipoco MC Michael, o Pipoco dos Paridões Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Sou cachaceiro, saio pelo mudão Abre o som do porta-malabra, desce até o chão Entendo as paixões que é cachaça e mulher Se perguntar por mim, já sabe como é Diga logo a verdade Eu estou no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Olha a cachaça, cerveja, gaipeirinha e conhaque Saqueta, tequila, a novinha me ligou Eu estou comendo água Eu quero fazer amor Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Digo mix, gravações A gravadora do sucesso Respeita o homem Portal do Arrocha Sou paixão, ciro, saio pelo mudão Abre o som do porta-malabra, desce até o chão Eu tenho duas paixões Que é cachaça e mulher Se perguntar por mim Já sabe como é Diga logo a verdade Eu estou no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Olha a cachaça, cerveja, gaipeirinha e conhaque Capeta, tequila, a novinha me ligou Eu estou comendo água E eu quero fazer amor Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Android, tá lá do cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Padralacy! Adão adorado! Quer namorar comigo, tá de palhaçada Isso dá putaria e não tô valendo nada Do que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Isso dá putaria e não tô valendo nada Do que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto das erradas Só botada nas cachorras, botada na safadinha Só nas puta, nas puta, nas puta Só botada nas cachorras, botada na safadinha Só das puta, 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 das puta erguiazinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só das puta, nas puta, nas puta erguiazinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só das puta, 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 das puta erguiazinha Alô Felipe Melo J.K. Paridão Quer namorar comigo, tá de palhaçada Isso dá putaria e não tô valendo nada Do que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada por trás certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Isso dá putaria e não tô valendo nada Do que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada por trás certinha, mas eu gosto das erradas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putareazinhas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, 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 nas putareazinhas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas puta reazinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, 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 nas puta reazinha MC Michael, o pipoco dos paridões Tem aquele corno que prefere se esconder Tem um que dá dó, que prefere até beber Tem um que é chorão, que parece uma criança Tem corno todo, que parece propaganda Aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, aponte o dedo na cara do corno e diga ele É corno, se você nunca tomou raia Você não sabe o que é sofrer por uma mulher Haha, se explica o ó Há corno de todo tipo, corno de toda espécie Há quem toma tanto corno que às vezes esquece Tem aquele corno que se envolve em confusão Mas fica amigo do tal do Ricardo Tem aquele corno que prefere se esconder Tem um que dá dó, que prefere até beber Tem um que é chorão, que parece uma criança Tem corno de todo tipo, que parece propaganda Aponte o dedo na cara do cornetiga 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 Mete bronca meu parceiro Vini Bahia e a onda retro Tamo junto meu parceiro Bichael Essa estourou de novo Não tem jeito esquece Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz E o Vini tá passando e a galera vem atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Bichael vem de Bahia e a galera vem atrás Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a viola chora, todo mundo grita Vai bebê, vai bebê, vai bebê, vai Isso é Vini Bahia e MC Bichael Tamo junto Valeu parceiro Vini Bahia Tamo junto Tamo junto meu parceiro Bichael Diego Mix Gravação Gravação As coisas estão mudadas As coisas estão mudadas As coisas estão mudadas Restaurante É Mac Transporte É Uber Se trata é o melzinho Pra volta bem gostosinho Restaurante É Mac Transporte É Uber Se trata é o melzinho Pra volta bem gostosinho Vou colocando Vou colocando Vou colocando Vou botando Vou colocando Bem gostosinho Vou colocando Bem gostosinho Vou colocando Vou colocando Vou colocando Vou botando Vou colocando Vou colocando Vou botando Vou colocando Bem gostosinho Se inscreva no canal. Aduleta, só pepe que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Você quer que eu empurra? Composar, 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 composar Composar, composar, composar E depois eu vou composar, composar Composar, 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 composar E depois eu vou composar, composar Composar, composar, composar E depois eu vou composar Aduleta, só pepe que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar monarchado dinta kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk E depois eu vou com força, 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 e depois eu vou E depois eu vou com força, bebê Adulita, só é fé, eu vou beijar com sabor de chocolate E depois vou empurrar Adulita, só é fé que eu vou beijar com sabor de chocolate E depois vou empurrar Com força, 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 e depois eu vou com força, com força, com força, com força, com força, com força, e depois eu vou com força, 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 com força E depois eu vou por força Quita que bichinha mais safada Já sei o que fazer com essa canada Ela chega no meu quita Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Quita que bichinha mais safada Já sei o que fazer com essa canada Ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia Ela outra vez A perereca da vizinha tá sentando na minha vara A perereca da vizinha tá sentando na minha vara A perereca da vizinha tá sentando na minha vara A perereca da vizinha tá sentando na minha vara A perereca da vizinha tá sentando na minha vara Casa do baile, o mar em pós Falou William Maia, Fernando, Moraes Tem que respeitar Quita que bichinha mais safada Já sei o que fazer com essa canada Ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Quita que bichinha mais safada Já sei o que fazer com essa canada Ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia Ela outra vez A perereca da vizinha tá sentando na minha vara A perereca da vizinha tá sentando na minha vara A perereca da vizinha tá sentando na minha vara A perereca da vizinha tá sentada onde? MC Michael O Pipoco dos Paridões O Pipoco dos Paridões Mishael te deixa forte Edomim te deixa forte O Pipoco te deixa forte A tropa te deixa forte Na novinha de 19 Sente reboli Sente reboli Sente reboli Sente reboli Sem te rebole, sem te rebole, sem te rebole, sem te rebole Acosta onde mexe o bumbum, 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 bumbum Vai, vai, mexe o bumbum, 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 bumbum Vai, vai, mexe o bumbum, 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 bumbum Mexe o bumbum pra Michael, bebê Michael, te deixa forte A novinha te deixa forte Que comigo te deixa forte A tropa te deixa forte A novinha de 19 Sente Rebole Sente Rebole Sente Rebole Sente Rebole Sente Rebole Sente Rebole Oi! E chapéu te deixa forte Digo Mix te deixa forte A novinha te deixa forte A tropa te deixa forte A novinha de 19 Sente Rebole 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 Esqueça tudo, esqueça tudo Equipe segue a melhor equipe do mundo A estourou? A estourou? A estourou? A estourou? A estourou? É o que? A estourou? A estourou? Repita pra mim Eu disse Esqueça BM Produções A produtora do sucesso Tô com a equipe segue Que é sensacional A vibe da galera É fenomenal Elas vão bater no chão É a sensação E a galera lá em cima O que é sensacional? A estourou? 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 A est RIP do mundo, faz duro, faz duro, faz duro, faz duro, faz duro, tu entendi, repita pra mim, eu disse, esqueça, ó. Alô Bebeto, Caio Oliveira e Caio Grito, tamo junto irmão. MC Michael, ou pipoco dos paridões. Ô novinha, safadinha, sei que tu é pirra, sei que quando eu mandar, você vai sentar. Ô novinha, safadinha, sei que tu é pirra, sei que quando eu mandar, você vai sentar. Cê tá, e cê tá, e cê tá em câmera lenta. E cê tá, e cê tá, e cê tá em câmera lenta. E cê tá, e cê tá, e cê tá em câmera lenta. Na pegada envolvente, ela sabe o que faz, é bolando gostoso e excitando o país. Na pegada envolvente, ela sabe o que faz, é bolando gostoso e excitando o país. E cê tá, e cê tá, e cê tá em câmera lenta. E cê tá, e cê tá, e cê tá em câmera lenta. DM Produções, a produtora do sucesso Brilhantan Ô novinha safadinha, sei que tu é pirra, sei que quando eu mandar Você vai sentar Ô novinha safadinha, sei que tu é pirra, sei que quando eu mandar Onde vai sentar e sentar e sentar e sentar em câmera lenta E sentar e sentar e sentar em câmera lenta Na pegada envolvente, ela sabe o que faz Rebolando gostoso e excitando o país Na pegada envolvente, ela sabe o que faz Rebolando gostoso e excitando o boy E senta, e senta, e senta em câmera lenta E senta, e senta, e senta em câmera lenta E senta, e senta, e senta em câmera lenta E senta, e senta, e senta em câmera lenta E senta em câmera lenta